O meu tiro é contra o Aripina. O TV Jornal Meio Dia fica por aqui, tá? Uma tarde excelente pra você. A gente volta amanhã, mas a notícia continua já. Exatamente. Estão chegando o Cardinal e o Branca Pesada. Até amanhã. É bom caçar todo lado, hein? Olha o homem que foi preso enquanto a viagem. Ele é suspeito.